Olha essa Já outra qualidade Fresquinho da horta Estão vendo Ai, eu entendi Na hora que a gente vai fazer a Eu tentei bastante A gente vai ficar um vídeo muito Ai, mas é uma pitela, vem aí Achei que eu não ia falar que tem um vídeo Olha que lindo Olha, mostra os tomatinhos, carregadinho de tomatinhos já Olha que lindo Consegue dar os olhos? Olha também tem, olha, tomate Vai lá, vinha Tá vendo? Olha o tamanzinho do espaço E é um espacinho bem aproveitado Olha esses tomates Tudo carregadinho já Ai, pimenta biquinho Não tem nenhuma madura, mãe? Não, só lá dentro Eu já catei Ah, já comeu Não, tem ali uma latinha Tem? Eu quero pra decorar meus pratos Tá carregando de novo Mas eu tenho que Que coisa mais linda Depois que arranca ela não fica madurinha vermelhinha, né? Não Espera ela madurar no pé É Samu 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 Não pode limitar Samu Couve Couve Não pode E essa aqui é a safranca É, essa aqui? Aham Esse E lá atrás Depois da cerquinha Tem umas plantas que a gente plantou Pé de caju Mamão Manga Graviola E o pezinho de goiaba Que eu vou te mostrar Mostra aqui Pega uma goiaba pra Olha a goiaba E eu vou falar Essa goiaba aqui Ela era Foi comprada de mercado Aquelas goiabas verdes Que não dá nem pra comer direito, né? De tão verde Deixei madurar Estragou E a semente Todas as sementes Brotaram Aí Plantei E aí falavam que Ela nascia o pé Mas não produzia Olha aqui a goiaba Vou lá te mostrar o pezinho Como tá carregado Mãe, aqui tem outro tipo de pimentinha Será que é a mesma? Ah É a mesma É a mesma Ah tá Pensei que era outra qualidade Não É a mesma Tá produzindo bastante O adubo é só Casca de mamão Casca de papata Só o resto, né? Adubo orgânico, então A gente vai catar um pouco Pra distribuir ali Numa vizinha Tem uma vizinha que vem aqui Conversar com a gente Fica falando Que gosta também de horta Mas não sei se planta não Mas a gente vai levar lá Já já Só mais alguma coisa Pra me catar Que eu quero ir lá Fazer minha carne Ai gente Eu gosto demais de pimenta Essas pimentas Elas são mais decorativas Porque elas não dão Sabor Sabor não Elas dão cheiro E E decoram o prato E essa goiaba Eu vou levar Eu que plantei É o pé meu É sim A goiaba Você ia esconder de mim Vamos ver Vamos ver os cachorrinhos Os cachorros Um piti Por que você está nervoso? Por que você está nervoso? Porque eu estou pegando Suas pimentas? Hã? Esse aqui eu tenho medo dele Gente Eu gosto mais daquele ali Vem cá Vem cá Guiara Vem cá Guiara Cadê a Guiarinha? Vem Gui Ah Sem vergonha Esse daqui Olha que cachorro mais lindo Ai Aquele ele tem ciúme Já está na minha hora De sair daqui Vamos Olha Oi Guiara A minha mãe é a véia dos cachorros A minha mãe É a véia dos cachorros Gente Ela cata na rua Você acredita? Esses aqui Esse aqui não Mas esses dois aqui Foi doado As pessoas não dão conta De cuidar Ai socorro É a véia dos cachorros 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 Obrigado.